Olá, companheiros e estrelinhas! Chegando com a abertura de caixa avon, campanha 10 de 2022. Gosta desse tipo de vídeo? Então, não desgruda, se inscreva no canal se não for inscrito, ative o sininho para receber as notificações e também vamos deixar o seu like no vídeo. Vem comigo! Gente, já tá lacradinha, vou só retirar essa fita aqui e já volto. Aí, puxa! Muito bem! Gente, ela veio bem cheia de produtos. Saquinho bolha, só esses aqui, só dois. Saquinho bolha. Daqui a lista de conferência. Nessa campanha, pessoal, pedimos alguns kits, que é já pensando no dia das mães e vamos colocar aqui para revenda, tá? Depois nós montamos para vocês observarem. Prontinho, pessoal, deixa eu mostrar aqui. Aí tem o Petit Lavanda, vou colocar aqui na mesa. Bom, o Petit. Temos esse aqui, é o Incentivo, vou ter que ler direitinho, tá? Incentivo especial dia das mães, vamos celebrar. Parabéns, você enviou o seu pedido e atingiu o objetivo de compra de presente de mães 2022. Por isso, conquistou nessa caixa. É um perfume feminino Petit Lavanda. No caso, gente, é isso aqui, eu estava suspeitando esse Petit. Eu vi, eu li as regras direitinho naquela revista da revendedora, nessa campanha. Aí, por isso que eu resolvi pedir alguns kits para deixar aqui. Porque nós temos produtos aqui que dá para montar os kits, mas eu resolvi pedir outros. E tem lançamento, né? Tem novidade. Então, veio isso aqui de Incentivo e tinha uma certa quantidade de produtos a uns 200 reais por aí. E atingiu o objetivo, vou já mostrar para vocês. Aí, tem aqui, ó, perfume feminino Petit Lavanda, premiação 3 em 1. Você tem 3 formas de aproveitar. Aí, tem aqui, experimentar, demonstrar e vender, pô. Aí, tem um valor 100% de lucro. Vou colocar o Petit aqui em cima. E aqui, gente, é o novo. Experimente a nova marca romântica da Avon. É o Parfum 0,8ml. Ó, rosinha, viu, gente? A embalagem, vou já ver direitinho. Tem uns 3, com mais 3, 6 amostras para entregarmos para os nossos clientes. Temos caixinha, também, que faz parte dos kits. Temos aqui o Luísa Brunet Radiante. Oi, mãe. Temos outro aqui, também. Daqui, já vou tirar aleatório, tá? Pessoal, Frozen. Daqui, é um shampoo, condicionador 2 em 1. Esse aqui são dois. Continuando aqui, gente. Temos aqui, é descascador e boleador 2 em 1. Temos dois aqui, de clientes diferentes. Faz parte de um kit. Isso aqui, gente, é Petit Le Bélula, que é a Atitude. Daqui, é uma loção perfumada. Tem esse aqui para criança, também, da Minnie. Oi, gente. Ó, que lindo. Divina e Glória. Encanto, baiavão e faz parte do kit. Aqui, é descascador e facheador 5 em 1, da moda de casa, de cliente. Tudo aqui, gente, quase tudo é de cliente, tá? O que não for, vou dizer para vocês depois. Daqui, é um quer revitalizante, água de rosas, que é um tônico facial, tá, pessoal? 100 ml. Daqui, de make, temos aqui, lip, é, semi-matte hidratante. É um batom líquido, tá? Vou botar aqui. Aqui, mais perfume, gente. É, Luisa Brunet Radiante. São dois, né? Coloquei um, agora tem um segundo. Daqui são as caixas de sabonete, gente. Tá, uma promoção muito boa. No folheto da revendedora, eu retirei para... Já tem uma pessoa que já vai querer uma caixa. Então, uma é pronta entrega. Agora, esse aqui eu vou deixar, né? É, irresistível, poderosa, sedutora e ousada, fascinante, sofisticada, delicada e romântica. Sabonete cremoso. É porque são aqueles que vêm todas as fraganças, entendeu? Só que vem um de cada. Aí, aqui temos o outro. É, Divina e Gloriosa. Temos, ai, gente, esse aqui, My Essence, por Blanca. Ó o Petty, gente. Outro Petty, Liberla. Que é a Atitude. Tem esse aqui, Petty Blue. Desse aqui, nós já temos aqui na pronta entrega, mas... Daqui tem mais esses dois. Depois eu vou olhar se é de cliente os dois ou não. Aí, temos essa colinha. Faz parte do kit, essa pequenininha. Aí, tem essa daqui que já é maior, essa sacola. E temos outra também, menor. São, é, parte de kits, tá, pessoal? E... Tá aqui. Mais colônia. Mickey Mouse, o Friend. Hidratante. Por Blanca. Tem esses grandões aqui, gente. Esse é R$150,00, ele é muito, gente, muito hidratante. Quantidade grande, tem outro aqui. Erva doce, lavanda. E esse aqui faz parte do kit do Por Blanca. Mais charme. Olha, gente, doida pra usar isso aqui, ó. Por Blanca. É o lançamento, aquele kit. Aqui, pessoal, são os folhetos, tá? Ai, daqui é meu. Minha verdinha veio. Pá de meias. Olha só, gente, aqui como é que tá. A montagem da mesa tá linda e maravilhosa. Olha só, minha mãe ali. Tem o Rogério Carvalho também. Gente, o link do canal dele tá aqui na descrição. Sempre, sempre. Aqui é minha mãe, tá me ajudando. Tem o Rogério Carvalho. O link do canal dele aqui na descrição do vídeo. Do Taço Ciprianos. Instagram dele. Tudo, gente. É a caixinha que tá vazia. Vamos lá, rapidinho, porque tem música aqui do lado, pessoal. Temos esses dois hidratantes, restaurador e relaxante. Erva doce, lavanda. Isso aqui é óleo de coco. Esses dois aqui, de 750 ml, nós que pedimos, minha mãe e eu, pra poder colocar pra vender, que o pessoal gosta. Temos aqui, é, Mini, Mickey Mouse e Frozen. Daqui esse Frozen é shampoo e condicionador. Esse aqui é colônia. Daqui também é colônia, tá bom? No caso aqui são de clientes. São de três clientes. Uma cliente só. Temos esse tônico aqui, água de rosas também, que é de outro cliente. Vou até colocar assim. E uma cliente pediu esses dois boleador e também descascador. Dois em um, tá, pessoal? São iguais, de uma cliente só. E temos aqui as amostras dessa colônia. Tem aqui seis amostras. Vou já mostrar o perfume pra vocês no funeto, que eu não pedi ainda. Temos aqui um descascador, sete em um, de uma cliente. Depois eu mostro os kits, tá? Aqui temos dois Luisa Brunet, de cliente. Eu pedi isso aqui na internet pra mim mesma, tá, pessoal? Achei tão fofo, gente. Olha que linda esse palco de meia. Meia cano curto limão, gente. Gostei demais. Tem aqui, eu pedi também esse kit de duas caixas de sabonetes da mesma fragança. Só que dentro tem quatro fragrâncias diferentes. O pessoal gosta demais isso aqui. Um já é pra pronta entrega. Me pediram. E o outro eu vou colocar aqui pra vender. Temos dois desse aqui, soft. É linha Esquissor Soft, que é o creme hidratante, que também ele depila, tá, pessoal? É com complexo hidratante. Creme depilatório para o corpo, os dois. Vendo bastante isso aqui. Uma cliente pedia esse hidratante, macadama, e também pediu isso aqui, gente, que é um batom, tá bom? Agora, vamos para os kits. Começando por aqui, gente. Eu aproveitei, comprei um kit, dois, três, quatro kits. Esse aqui é um kit, mas assim, não faz parte da premiação. Então, nós compramos aqui o Por Blanca, Serenite. A Avon, eu tava ansiosa demais pra ver, tocar. Gente, pensa que é vidro. Não é vidro, é plástico, tá, pessoal? Eu jurava que era vidro. Por Blanca, Serenite, 140ml daqui a sabonete líquido, gente. Tem a tampinha muito fofa. Eu vou botar pra vender. Eu não vou usar. Mas tô muito... Eu vou comprar depois pra eu usar. Testar. Eu gosto dessa linha Por Blanca. Tem vários perfumes. Tem cada dia um lançamento diferente. Então, vem a caixinha aqui. Depois eu vou gravar um vídeo especial mostrando os kits montadinhos. Aqui é o outro kit. Tem a sacolinha. Tem esse Divina e Gloriosa Encanto. Tem o hidratante. Que coisa mais fofa, gente. Olha. Mais fofa. Então, outro kit. Depois eu vou colocar os valores de revenda. No caso, pro Dia das Mães. Comprei esse outro. Tô comendo essa sacola pequenininha. Comprei esse outro Prat Blue. E tem um Aqua Vibe. No caso, os dois são Aqua Vibe, Prat Blue e Jabuticaba. Houve uma pessoa num vídeo de abertura de caixão, uma colega que ela falou muito bem dessa Jabuticaba, que eu nunca tinha usado. Mas eu vou sentir só a fragança. Mas é pra vender. Tem aqui a linha Pur Blanca novamente. Tem aquele dali. Mas tem esse diferente. É o Pur Blanca My Essence. Tanto o hidratante corporal, como também a Colônia. 75 ml. O hidratante 90 ml. Também tem a caixinha. Vamos para o outro kit que nós pedimos. Atitude, libélula. É Petit, gente. Coisa mais fofa. Rosinha. Nossa, muito bonitinha com a caixinha. Vou montar o kit e mostrar depois. Aqui já mostrei. Vamos vir pra... Já mostrei tudo. Ah! Como eu mostrei no início do vídeo, tem esse Petit maravilhoso aqui. Atitude Lavanda, da linha Petit. É um incentivo, tá, pessoal? Um perfume feminino. É o incentivo devido a... Como eu falei pra vocês, eu aproveitei. R$100,00, eu distribuí nesses kits pra poder ganhar isso aqui na caixa. Automaticamente já veio mesmo nessa caixa. Na próxima campanha, eu vou colocar mais uns três ou quatro kits. Que dê... Possa dar... Somar R$200,00, R$150,00, não sei ainda. Pra poder ganhar outro desse aqui em uma bolsinha, tá? Deixa eu procurar o perfume e mostrar pra vocês. Pessoal, as amostras que eu falei pra vocês. Vou deixar até aqui pra dar pras mamães que venham comprar os kits. Ou os filhos venham comprar pra dar de presente. Esse aqui, pessoal, olha. É o pré-lançamento floral frutal. Aí tem mostrando aqui no topo, o corpo e o fundo. No caso, são as notas, tá? É... Del Parfum. Gente, 75ml. Ai, eu amei esse vidro. Nossa, quero muito sentir a fragrância. Vou sentir aqui pra ver se eu vou... Se eu gostar, eu vou comprar pra mim. Então, é esse o pré-lançamento, viu? Esse aqui. Os folhetos. Tem esse aqui, a vó moda de casa. Nova coleção Disney. Hum! Todo mundo pira, gente. Coleção do... Quando fala em Mickey, Disney, pronto. Olha, gente. Que massa. Tudo do Mickey. Olha, gente. Muito, 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 muito bom. Uau! Olha, gente. Não, amei, amei, amei. Então, olha de casa. E tem aqui a Avon Cosmetics. Aqui tá bonita. Olha. Então, o que temos aqui? Aqui é a Marta, jogadora. Aqui é a atriz. Muito bem. Aí, temos aqui a Avon com você. Aí, tem esse perfume que é o lançamento, tá, gente? Que é o da amostra. Que eu mostrei pra vocês. Não vou nem folhear a revista por completo. Aqui, na campanha anterior, tem vários kits que eu vou pedir novamente. Enfim. Só basicamente isso, que são os folhetos. Então, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado dessa unboxing. Essa abertura de caixa Avon da campanha 10 de 2022. Aqui no canal, vou deixar a playlist só de abertura de caixa Avon, tá? Gente, olha na descrição do vídeo. O Avon conecta a minha lojinha online. Tenho várias clientes graças ao YouTube. Também tá me ajudando minhas redes, demais redes sociais. Tá me ajudando bastante na divulgação, nos stories do Instagram, da fanpage. Temos também Facebook, YouTube. Gente, enfim. TikTok, tudo divulga a minha vendinha. Então, loja Avon online. Rosélia Carvalho. Olha lá meu perfil, gente. Pra poder ter um descontinho que vem pra mim. Mas quem manda os produtos pra você e quem cuida de tudo é a própria empresa Avon, tá bom? Você simplesmente compra comigo, mas eles que mandam se encarregam de tudo. Então, link na descrição. Compre a Avon comigo. Avon conecta. E olha só. Acabei de... Uma super dica, gente. Coloque nos stories de vocês que vendem, né? Trabalham com vendas, que é muito bom. Impulsiona as vendas. Se inscreva no canal, pessoal. Ativa os sininhos. E também deixa o seu like pra gente no vídeo. Tchau!